Então tá tomando remédio pra regular a pressão arterial, toma, toma, vai lá medir, a pressão tá lá nas arturas e o médico fala, ó, cuidado, cuidado, dieta daqui, dieta de lá, dieta de cá, isso lá vai, lá vai, lá vai. Agora eu tô trazendo aqui um recurso de ajudar isso aí e de uma forma mais potente. Chá da foia da imbaúba, um punhado igual tá na minha mão assim mais ou menos, uns dois litros d'água e bebe o chá, deu cedo e bebe o chá, vai beber no chá, bebe sem moderação, não tem dieta não, porque isso aqui não tem efeito colateral, então não tem quantidade de beber, pode beber o tanto que você quiser e vai lá um dia depois já que começar a beber o chá e já mede a pressão pra você ver a diferença. Com 24 horas já começa a estabilizar sua pressão de tal forma que você vai fazer o uso constante. Então se vocês sabem de mais benefícios da imbaúba aí, da foia da imbaúba, comenta aí que ajuda muita gente, viu? Nós estamos aqui numa corrente pra ajudar todo mundo. Um abraço, pessoal!